E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de missões épicas no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série de missões desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E estamos aí com uma meta de tentar chegar a 50 mil inscritos antes do final do ano Quase joguei o microfone no chão Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, apareceu uma outra missão épica para mim Do Chicote Wasabi, faremos essa missão daqui a alguns vídeos, certo? Vamos continuar aqui com fusão no Egito Antigo, beleza? Vamos lá Se puder deixar o like no vídeo, certo? Ajuda demais Sobreviva sem plantar nas colônias de fungo do Dave, olha isso, mano E agora? Bom, você, né? Tem muito o que fazer Você também Precisa de grana Usar alguma planta melhorada? Será que compensa? Aqui Acho que sou pró-bola Sempre boa, né? Um ataque lá de trás Que pegue lá da frente Para eu defender ali Tem que ser um ataque bruto Tipo um feijão a laser, né? E ali na frente Uma proteção bruta Vamos de infinós Temos geração de sol Que eu vou gerar lá na frente Infelizmente não dá para gerar lá atrás, não Lá atrás eu tenho que colocar ataque Ó, tem esse girassol melhorado aqui Se pá, eu primeiro vou jogar aqui E vamos ver como é que vai ficar Se for muito difícil, eu uso o girassol duplo melhorado ali Do mais, acho que é isso Posso usar um furacouve Para dar uma segurada numa Numa camada de ataque, né? Vamos ver Vou ter que usar aqui na frente Tomara que não venha pelo meio ali o zumbi Vou esperar um pouco para ver por onde ele vai vir Por baixo, ok Tá Não tem adubo, vamos com calma Beleza Tá, vou colocar já um feijão aqui Era para eu ter colocado nessa de cá, enfim Aquele ali vai passar, né? Na verdade eu posso colocar uma Enfinosa para segurar um pouquinho só Eu vou usar isso aqui Para levar o de baixo A gente ainda não está bem de grana, não A gente está mal Mas vai vir um Um adubo ali para a gente Esse adubo Eu já uso no girassol Vem você E você vem aqui Preciso fazer pelo menos a camada De feijão a laser ali Só para, né? Pronto Para já ficar um pouco mais aliviado Eu vou fazer a suprobola aqui E mais girassol Enquanto der para eu fazer grana aí Eu vou fazendo Explode tudo Ali o feijão a laser Suporta Eu preciso de um Adubo para eu fazer Na Enfinosa Se puder aparecer um adubo Eu não vou reclamar, não E a Enfinosa ali já era O velhinho vem nervoso Volta para trás, amigão Está muito nervoso Está muito apressado Eu não estou entendendo Está, vem você aqui Não, espera Cadê a suprobola Trava todo mundo aí Esse velhinho não vai morrer, vai Não Então volta ele Enquanto isso Eu vou tentando fazer grana Consegui me passar, né? Na verdade Acabou Ah, a estratégia funcionou Bem de boa, né? Não gastamos grana Não que eu me lembre Enfim, tá bom Não sei porque apareceu isso aí Vamos lá É Fase 6 Vamos jogar Vamos ver Essa aqui foi bem de boa Ei, nossos cortadores de gama sumiram Além do tempo Está passando por instabilidades Usuário Dave Paradoxos De ciclos fixos Estão impedindo a presença dos cortadores de grama Mas eu dei o nome de cartucho Ao do meio O cartucho se foi Tá, não temos cortador de grama Isso aqui foi até bom Mas Mas temos lá Deixa eu ver Não sei se o feijão a laser vai ser uma boa Nessa daqui não Sem cortador de grama Até o furacouve funciona bem Feijão a laser é caro, né? Se eu for pegar um ataque Um ataque bom Seria esse carinha melhorado Né? Vamos usar ele Devolve feijão Traz esse carinha Eu queria usar essa Essa menta aqui Mas não vai ter lugar pra ela não Ela por início é muito boa Tinha que destruir Aquelas covas, né? Na verdade é bom colocar o come-cova Vou devolver esse furacouve Colocar o come-cova Porque aquelas covas duas ali Vão me atrapalhar, ó Então ele pro início Já ajuda um pouquinho Pega aqui Vamos lá de boa Vem você aqui, ok E esse aqui, tá Aqui já destrói as covas Pra gente ficar de boa E vem esse pra cá Tá, peraí Então aqui, ó Vem você Opa Já pelou o joguinho Vem aqui embaixo Nossa, que maneiro O disco era assim Mesmo a impressão minha Mudou O disco não era assim, não era? Usa o adubo aqui, ó Pra evitar a fadiga, né? E vem aqui Era redondinho assim O disco dele, mano Deixa eu ver Ele vai lançar ali Eu acho que era assim mesmo Ou é a da skin aí Porque isso aí é um skin, né? Tá, vem você aqui Esse vem aqui também Olha o zumbinho ali danado Boa, levei ele Antes dele que Antes que ele levasse a gente, né? Vem aqui Tá, aqui tá de boa Vem esse pra cá Pega o adubo Vem esse aqui em cima Esse aqui Tá acabando já, na verdade Tamo conseguindo passar de boa E sem os E sem os carrinhos lá, né? Os cortador de grama Os bombinhos ali vão passar? Mas não brinca Não, beleza Bom Usa aqui, então Explode todo mundo Tamo tendo um desempenho Muito bom A verdade é essa, né? E é o zumbinho ali, rapaz Achando que é manga Pode segurar eles aí Boa É claro que a gente usou, né? Uma planta melhorada Que faz toda a diferença aí Vamos lá Tá aqui Sétima fase Vamos jogar Seria bom eu ter ido no jardim primeiro, mas Vamos lá, vamos lá Se precisar, depois eu entro Mantenha vivas Nunca tenha mais que 15 plantas Ih, rapaz Então as As mentas, né? Deixa eu vir aqui no jardim Dá pra vir por aqui, né? Vou pegar essa daqui E vou plantar aqui Tripervilha Aí sim Tá Manter viva E nunca tenha mais que 15 plantas Essa skin é maneira, né, galera? Maneirona Comprei ela aí Uns dias atrás na loja Tá Skin finose, né? Não tem muito o que fazer Mas por que que tá aqui Um sinalzinho ali Apareceu um sinal Ué, eu não peguei essa aqui, não? Oxe Perdei errado, talvez Enfim Acontece Esse de não ter mais que 15 plantas Aqui, né? Entristece o indivíduo Girassol Tá Tipo, eu não posso usar nenhuma que explode Estalar os dedos Bom Eu acho que eu vou usar o girassol melhorado aqui, galera Aqui é a hora de usar Esse girassol aí Porque não vai ser fácil, não Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos tentar passar sem Usar o girassol melhorado Vamos tentar passar sem Se a gente ver que é muito difícil mesmo E eu acho que vai ser Ó, isso aqui não vai ser ruim usar não, hein? Pra espantar os zumbis de perto dos carinha ali, né? Esse carinha não vai ser ruim Tá Proteção, ataque Acho que eu vou de dupla ervilha É, pode ser, vai Isso aqui conta como uma planta perdida Não conta Se eu usar Mas vai valer a pena Perder duas vai valer a pena Vocês vão ver Tá aqui Não posso pegar a explosão, mano Sem pegar a explosão Você fica sem ter o que pegar Vou pegar uma proteção, então Ah, esse carinha do chão É bom, né? Ele acho que não morre Sei lá Pegou os dois Tá, vamos concentrar aqui Que a gente tá usando uma planta melhorada, né? Ah, rapaz Eu li o negócio errado Eu entendi outra coisa Eu entendi que eu não podia deixar Quinze plantas morrerem Mas na verdade Ih, não dá pra usar Não, não brinca Aí covardia também Deu ruim Na verdade eu não posso ter Mais do que quinze plantas Digamos que eu entendi errado, galera Entendi muito errado Mas ainda dá Vamos concentrar que ainda dá Nossa, são cinco, mano São cinco hordas Olha o jogo apelando, velho É, dá pra trás isso aí Nossa, matou Tá, o jogo meio que vai te dar Uma chancezinha De você começar bem Pra depois ele apelar Ele é sempre assim Se achar Não, tá ganho já Não tem como perder Ó, são cinco restantes Eu tenho que ficar esperto com isso Cinco restantes Então dá pra fazer a camada Ó, isso aí, ó Sai daí Se bem que ele dá conta, né Ele é boxeador É um boxeante Tá, quatro plantas restantes Vem aqui Não tem jeito, galera Aqui não tem jeito, não Aqui, meu amigo Aqui dá ruim Ó, duas plantas restantes Tô de olho lá nas plantas restantes Eu preciso de um adubo Pra usar minha infinosa Não tô vendo adubo por aqui Vem esse aqui Segura, segura Não Tá, eu vou bolar um plano Que é o seguinte, ó Esse deck Eu tive uma planta a menos Eu não sabia que não dava Pra usar aquela outra lá É, essa aqui vai ser difícil, galera Essa aqui vai ser difícil Cinco Cinco É Como é que fala? Cinco ordens Tira essa daqui Tira essa daqui Então, tira esse girassol Pega o girassol melhorado Agora não posso bobear Que esse girassol melhorado aí Eu tenho que vencer Na verdade, eu entendi errado, galera Eu entendi errado Então, eu posso usar as mentas As mentas, na verdade São importantíssimas aqui O erro foi meu, tá, galera Eu entendi errado Eu entendi aquele de Você não pode ter mais Do que 15 plantas Não, eu não entendi Que você não pode deixar 15 plantas morrerem, entendeu Mas é, você não pode ter Mais do que 15 plantas Então, a menta É super importante aqui Então, o erro foi meu mesmo Vamos lá Acho que agora vai dar Eu de entendimento aí Brincadeira, né Tá vendo, ó As mentas são Então, a menta aqui é principal Porque ela some depois Então, é beleza Vem esse aqui Pega tudo Ó, cinco hordas estão aí Faz mais um aqui atrás Espera um pouco E vem aqui Deixa ele vir o máximo que der Não tem problema não Eu preciso, ó Já vou fazer o seguinte, galera Tá, deixa ele vir mais um pouco Eu vou com essa Já vou comprar um adubo Já vou proteger aqui Vem você E mata todos os três Pronto Começa a colocar ataque Cinco plantas restantes Então, eu posso fazer uma camada Aqui de Olha isso, mano Que link é roubado De dupla ervilha Aí, ó A menta já saiu A menta já saiu Então, isso que é a vantagem aí Da menta, né Vou fazer uma suprobola aqui, galera A suprobola está pedindo Para ser feita ali Tá, duas restantes A suprobola é uma outra Ótima planta Para esse Meu Deus Segura esse carinha Tá Ó, duas restantes Acho que dá para a gente ir assim, ó Né Se a gente for bem Dá para a gente ganhar Do jeito que está aqui Não vou usar a mena de explosão agora Vou esperar Use a suprobola Para travar Boa Mais um adubo Tá Menta de explosão Ah Opa Achei que ele comeu O bagulho ali, mano Ele pegou no escudo da Olha isso, velho Mano Tenho duas plantas restantes Tem que ficar esperto Com as plantas restantes Agora não vou perder não, joguinho Não está na hora de eu perder agora não Uma planta restante Vamos ficar esperto Uma planta restante Zero planta restante A menta vai sair A suprobola saiu Voltou a duas plantas restantes Tá Dois adubos que a gente tem Não faço ideia onde usar Vou usar aqui Eu vou usar na menta Eu também Tenho que guardar para a menta Usei sem querer ali Cadê a menta Não carregou Vem aqui Um restante Um restante Não está de boa Final Mais um adubo Usa na menta de explosão Traça todo mundo GG, né Um restante Posso usar a suprobola aqui Nossa Difícil, hein Então é que eu entendi errado Na verdade As mentas eram o mais importante Porque elas já Entram no campo Dão um estrago Soprobola também Muito importante aqui Porque ela é rapidinha, né Usou, já explodiu E já ajudou Enfim Bom, faltam três aqui Eu vou deixar para o vídeo de amanhã Certo? Vou fazer essa chicote Wasabi Vamos na arena jogar um pouco Vamos lá É... Tô jogando Vou chegar a mil Certo? Meu objetivo Chegar a mil coroas Mil troféus Enfim Não lembro E vou fazer um vídeo Chegando a mil Conseguindo lá As cópias da Da macabra dâmia Certo? Mostrar para vocês aqui Para mim aqui Faltam quatro dias E eu estou com praticamente Novecentas Coroas aí Certo? O cara está com Quatrocentos e setenta Aqui o cara Realmente no último Na última semana O pessoal tira muito A última semana Para terminar, né Eu estou aqui com 153 Olha os dois Da zona de abaixamento Como é que está A auto pontuação Vamos lá Vamos jogar O pessoal pediu Para eu usar, galera A esmagadora Naquele adubo Eu usei, tá? Eu usei e não achei tão bom Por isso que eu mantive O meu deck Padrão Que está funcionando bem Aqui vai aparecer Aquele outro, né? Deixa eu tirar isso aqui Eu estou usando essa Se eu não me engano Você também Estou usando Esse aqui Esse também Do mais Eu acho que Tem mais uma Qual que é, hein? Acho que eu não lembro Tá Uma cabra da metalí Pelo menos eu não vou lembrar Enfim Vamos usar a soprobola Eu não vou lembrar Qual que eu estava usando E a voz indo embora Como é que faz? Tá, eu coloco essa aqui Essa aqui A formação Estou usando a mesma Certo? Com essa aqui na frente Aqui em cima E aqui na frente Proteção bruta Nem tão bruta assim Pelo menos mata galinha Verdade essa Vamos lá Vamos lá Tentar ganhar aqui Tá, ali O zumbão feliz Nossa, já mandou ali Toma aqui então Acertou ali Eu já recomponho Espero a grana cair Já caiu E vem esse pra cá É No início Eu já consigo ver Se eu vou ganhar ou perder Pela pontuação do oponente Tem oponente que demora muito Começar a fazer ponto Então Já é Sabe Você já sabe que você ganhou Aí você pode até parar Você pode até deixar o jogo Jogando lá Que você sabe que Você venceu Nesse caso aqui O cara fez uma pontuação Até que ok Então vamos continuar aqui Focando Que o cara não foi tão ruim Assim não Tá vendo? Eu já fiz um milhão Então pra esse cara Ganhar de mim Vai ter que suar E a camisa aí Mas não quer dizer Que eu já ganhei não Esse jogo é meio doido Tá, vem aqui Não tinha ninguém ali Lá em cima passou um Não sei como Ih rapaz Aqui ó Isso aqui já me dá um problema Aqui sempre acontece Isso que eu faço Eu foco em três camadas Foco em três camadas Que no caso São essas três de baixo Aqui Tchau pra você Eu não vou recompor As outras de cima Galera Não vou recompor Vou recompor Essas três de baixo E pronto Sopro bola Pode fazer Acho que pode fazer aqui Vem essa aqui Acelera a menta Usa de novo A maioria dos adubos Que eu uso É na menta Tá vendo? Mantenha essas três de baixo Viva E as outras esquece Usa na menta Acelera Ó O devorador Passou ainda Esse é bruto Vem aqui Vem aqui Esse zumbinho Que ele joga É chatão Porque só dele Encostar na planta Ele já Destrói ela Ó E o oponente Tá chegando Nossa Olha o zumbão Apelando Olha isso Ainda bem Que eu tirei vida dele Que ele não lançou O míssel ali Uma cabra dâmia aqui Nossa Olha isso de novo Tá Vou fazer uma Dessa aqui Segura Uma cabra dâmia Precisa de mais uma Uma cabra dâmia Carrega aí Fia Beleza E vem você aqui Tá Continuamos aí Com a proteção Bem protegida Enfim Vai explodir ali A meta Tá quase carregando Por ela mesma E acho que a gente ganhou O cara aqui Não vai conseguir Muita coisa não Então sempre que ele Ataca assim Uma camada Eu já foco Nas três Que sobraram Às vezes Sobra menos Porque ele ataca No meio certinho Tudo mais Aí eu Construo uma outra camada Certo Mas atrapalha Isso atrapalha demais Isso aí De ele destruir Mas aqui a gente ganhou 4 milhões Vou acelerar o tempo Vou nem focar mais Que a gente já venceu aqui Tá vendo Apelou de novo Apelou no final Tá bom Conseguimos a vitória Beleza 10 mentas Vamos jogar mais um Acho que dá tempo É bom que eu acelero aqui O meu final Nessa arena Certo Vamos lá Vou manter Eu sempre mantenho Essa estratégia Funcionou bem A próxima arena Vai ser Aquelas Plantas de canhão Plantas de canhão Classe canhão Que eu acho Que vai ser bem maneiro Tem muitas plantas De canhão aí Essa daqui Que eu acho Que ninguém vai usar Tem outras melhores Enfim Recarrega Vamos nessa Deixa ele vir Aqui Esse pau Perco Eu já lanço Eu espero um pouco E lanço Essa daqui Melhorada A menta Coloco Eu coloco A vinha Mesmo não tendo Nenhum zumbi Porque ele já carrega A próxima Eu coloco a outra Aqui E quando ela morrer Ela vai explodir O cara já fez 51 mil 85 Esse aqui Vai ser difícil também Acelera aqui E ele vai atacar Boa Travei ele Soprou a bola E você aqui O cara Tá bem demais Tá bem demais Ele Vem aqui Aqui embaixo Explode Ele vai mandar Míssel ali Eu vou Tancar Essas carinhas Uma cabra Dâmia Vem aqui Você vem pra cá E um zumbi ali no meio Achando que é manga Vem esse pra cá Soprou bola Trava aqui Tá A gente tá segurando Por enquanto Não quer dizer Que a gente já ganhou Enfim Vem esse aqui Em cima Soprou bola O zumbinho passou Ataca ele Vem esse aqui A menta A menta é muito importante Aqui Tá muito importante A planta causa Muito mais dano Com ela em campo Quando você estiver Passando sufoco Você usa a menta Você vê que as suas plantas Conseguem uma vantagem Muito grande Olha o carinha Passando lá em cima Tá maluco Passou mesmo Ó Ainda não tá ganho Aqui tá Usamento de novo Travou Tá Travei Mas ele pegou Um pouco ali ainda Dá pra recuperar Ali embaixo Se eu for rápido Como é que é Eu nem Nem plantei Nisso aí Ajuda aí Nossa Olha a apelação Tá Aqui ele já apelou Vou ter que escolher Três camadas Vou escolher Essas três de baixo Esquece as outras Vamos focar nessas aqui Essa aqui embaixo Pronto As de baixo Estão protegidas Que é o que a gente precisa Ferrou Mas acho Não dá perder não Não dá perder não Vamos só acelerar o tempo Aqui é GG 40 segundos O cara não faz Três milhões Não tá de zoeira comigo Só se o jogo zoar Esse jogo às vezes zoa Eu vou explodir pelo menos Pra garantir Fazer umas explosões Jogar mais menta Aqui é GG Só adiantar mesmo Beleza Vencemos Seis pinhatas Vamos ver Opa Olha aí Hipnugomelo Quase Vamos comprar Ela no futuro Essa aí é boa Tá E o cacto Enfim Tá bom Beleza Então Conseguimos vencer As duas E eu vou continuar Jogando aqui Certo E pra completar As mil Quando eu for Completar as mil Eu vou gravar Beleza No vídeo de amanhã A gente vai terminar A missão Épica Do Velho Oeste E depois de amanhã Eu tenho que ver Porque olha só Depois de amanhã Nós temos essa missão Que daqui a seis dias Termina Certo E temos a arena Que termina daqui a quatro dias Se não me engano Então deve ser a arena Então Aquela missão Eu vou deixar mais pro final Arena daqui a quatro dias O prêmio é muito bom Agora Muito bom Por isso que o pessoal Tá focando aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo